Agora, Pedro, uma coisa para ser enaltecido outra vez. Esse garoto Hendrick, quando ele jogava na base, ele foi queimando etapas e eu não conhecia. Quando a gente conheceu, eu pelo menos, só eu. Quando eu conheci, ele já estava prestes a jogar na Copa São Paulo. E o pessoal dizia, pô, ele tem 15 anos. Ele entra e queima etapas. A gente sobe por tíbal, o time de cima é outra coisa. Vamos esperar um pouco e tal, não dá para botar um moleque com 16 anos, ele entra e confirma. Hoje, na Inglaterra, estreou o garoto Gordon, jogou ali pelo lado esquerdo. O Gordon, o campeonato que eu mais vejo é o campeonato inglês. É muito difícil eu não ver jogo no final de semana na Inglaterra. Esse menino Gordon, ele estreou na seleção e ele é uma sensação no Newcastle. Ele não é um Hendrick, porque ele não tem o nível do Hendrick, nem de longe. Mas, claramente, o Gordon estava intimidado com o jogo. Claramente, ele não é isso. Ele é muito mais ousado, muito mais valente. O Hendrick estava jogando no campo do Palmeiras, cara. Estava jogando lá. E parou o Enrique na primeira bola, que foi para ele. Impressionante. Você lembra o que ele fez na primeira bola, quando ele começou a entrar? Você falou, ele depois do gol, ele fazendo... Primeira bola, ele dominou de letra, tocando assim, né? Por trás, assim. Folgado. Logo da primeira bola que chegou ele. Isso aí, isso aí não tem como você não... Isso aí é o diferencial. É o cara que não tem... Ele não importa onde ele está. Ele está no foco daquilo que ele está fazendo. E acabou. Nada tira o cara do foco. Ele está focado. Ah, eu estou em Wembley. Dane-se. Ah, eu estou em Barueri. Dane-se. Eu estou em Itacoaritinga. Dane-se. Não sente o jogo. Não. Isso é muito importante. Isso é muito importante. O Gordon, que é um belo jogador, não é um Hendrick, repito. Mas, claramente, não sei se vocês costumam vê-lo. Ele estava intimidado. Ele estava fazendo o óbvio, fazendo... Jogadores espetaculares já estrearam na seleção. E eu acompanhei. E fizeram, sabe, o primeiro jogo e tal. Ele entrou rasgando, cara. Ele entrou... Nossa. Como ele entrou na estreia no Palmeiras. Como ele entrou na Copa São Paulo. Ele queimou etapa. Queimou etapa de novo. Ele é o quarto jogador mais jovem a jogar pelo time do Brasil. Em todos os tempos. E já é o quarto mais jovem a fazer gol. O Marco chama atenção para isso. Chamando também... Lembrando que ele é o mais jovem a fazer gol em Wembley. E até o Marco brinca. Quase nada, né? É um negócio impressionante. O cara não sentiu Wembley. Tem jogo que a gente, como profissional, chega e você entra naquele estádio. Você fica intimidado. Tem estádio que você olha. Você fala, nossa senhora. Eu, pelo menos comigo, já aconteceu. Onde eu estou, né? Você fala, nossa. Você vai no cantinho e faz uma oração. Meu Deus do céu. Onde eu estou, né? Ele entrou no clamado de Wembley como se estivesse na casa dele. Naquele campeão do nacional que ele ficava fazendo aqueles treinos lá. Isso é uma coisa... Isso aí é uma característica. Isso é do cara. Nasceu para brilhar. Abriu o programa aqui hoje. Nasceu para brilhar o Hendrick, né? E só tem 17 anos. Parece que tem a maturidade de gente muito mais velha jogando futebol. E tem, viu, Pedro? E tem. Sobre isso que o Zé lembrou, esse primeiro lance dele. O Nilson, na narração, ainda brinca. Sem frescura, Hendrick. E aí, quando saiu o gol, falei, está vendo só? Você, na primeira vez em que o Hendrick pega na bola em Wembley, você já chamou atenção para o fato de que o menino já tentou alguma coisa diferente. Ele não foi aquela coisa de, não, a bola vem para mim, está queimando no pé, vou tocar para quem está mais perto. Não, na primeira bola dele, o Hendrick tenta fazer uma coisa diferente. Depois do gol, ele tentou lá uma meia-lua, lá, gingando. Foi isso que eu falei, é. Porque, assim, ele não é alguém para fazer o convencional. Definitivamente, o Hendrick não é esse tipo de jogador. Ele vai sempre buscar o diferente e tomara que ele tenha, ao longo da carreira dele, técnicos que incentivem isso. Olha, se errar a primeira, a segunda, a terceira, não tem problema nenhum, mas vai lá e tenta a quarta que você vai conseguir, você é diferente. Ele foi tão feliz que ele vai trabalhar com o Tielotti. Exatamente. E costuma fazer isso, ele sempre foi assim até quando era jogador. Vinícius Júnior, que eu diga. É, ele incentiva, ele faz o jogador crescer, evoluir, ele batia muito bem na bola e passa isso para os jogadores, ele só tende a evoluir. Até em cima do que o Flávio comentou sobre o Hendrick e Piperno, jogador diferenciado, não sentiu o peso de Wembley jogar com a camisa da seleção brasileira contra a Inglaterra. 17 anos jogando já pelo Palmeiras, decisivo pelo Palmeiras, campeão brasileiro. Vai jogar no Real Madrid no meio do ano, no meio da temporada. O que falar do Hendrick, você estava até me mostrando que os jornais de fora, todos repercutindo aí a vitória do Brasil e o gol nessa joia do futebol brasileiro, Hendrick e Piperno. O Maca, principalmente, é o mais eufórico de todos e que já era algo também imaginado a partir do momento em que ele fez o gol. Agora, eu acho que, assim, a gente está diante de um candidato a fenômeno. E não é porque fez o gol hoje. Eu falo isso faz muito tempo. E você já deve ter trabalhado comigo em quase que uma centena de transmissões nesses últimos tempos e desde que o Hendrick apareceu. E você sabe muito bem o que eu penso disso. O senhor está rindo aí. Desde a Copa do Mundo, então, por incontáveis transmissões. Contáveis transmissões. Copa do Mundo de 22 para cá e eu, Piperno, hein? Piperno, às vezes, não aguenta nem mais olhar para a minha cara, mas diga lá, Piperno. E assim, você se acostumou, você está de saco cheio de me ouvir falar naquele momento em que eu ficava rouco todo dia de criticar o técnico do Palmeiras. Uma figura que eu admiro e é sempre bom fazer essa atenuante. Mas eu não, assim, eu achava um crime de lesa-porco ter o Hendrick no banco e o Palmeiras perdendo a Libertadores. Eu não me conformava. Eu dava vontade de bater com a cabeça na parede. O Palmeiras tinha o Rony jogando mal, o Arthur jogando mal, entrava o Breno Lopes e o Hendrick no banco. Nos dois jogos contra o Boca Juniors, o Hendrick joga um minuto na bomboneira. Entrou com mais de 45 nos acréscimos, quase um jogo. Entrou com mais de 45 e entrou só no segundo tempo no jogo de São Paulo. O Palmeiras era muito mais time que o Boca jogando mal e o Palmeiras com essa joia no banco. Então, quando a gente... E aí, eu puxei esse assunto, porque é claro que agora também é muito fácil a gente olhar para trás e criticar os trabalhos anteriores da seleção brasileira que foram, de fato, muito ruins. Primeiro que o Ramon... Convocar o Ramon para ser técnico da seleção é dar um bico na seleção. É falar, bom, a seleção não importa, então pode ir qualquer um. Foi um erro grotesco do presidente de Náudio. Grotesco, imperdoável. E o Diniz, eu acho que também, naquele momento, talvez fosse o técnico no momento errado. Mas, quero dizer o seguinte, é fácil agora dizer que o Diniz fez tudo errado. Porque o Brasil está curtindo um resultado bacana, diferente, mas eu quero dizer que não é só o Diniz que fez tudo errado. Estou chamando a atenção para o erro que o técnico do Palmeiras cometeu na semifinal de Libertadores. Não foi num torneio qualquer, numa circunstância qualquer. E eu não estou falando isso porque o Hendrik fez o gol em Wembley hoje. Quem nos acompanha sabe disso. Sabe que eu sempre fui um crítico disso. Então, isso mostra também que no futebol, aqui no futebol brasileiro, a gente está toda hora testemunhando alguns erros imperdoáveis. Seja dos técnicos anteriores da seleção. Nós criticamos muito o Tite, por exemplo, na Copa do Mundo, pelo fato de ele não ter conseguido explorar aquilo que o Vinícius tinha de melhor. Eu acabo de criticar o Abel por conta da história do Hendrik. O Fernando Diniz não foi bem. Então, aqui no futebol brasileiro, nos últimos tempos, tem-se errado demais. E é isso que a gente tem que começar a cobrar com mais insistência. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Muito obrigado pela audiência. Mais de 50 mil pessoas assistindo só no YouTube, fora a audiência da Rádio Jovem Pan em todo o Brasil. Muito obrigado pela audiência. Vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Isso que o Piperno falou do Abel com o Hendrik vai ficar marcado. Não tem jeito. Vai ficar marcado o jogo contra o Boca Juniors. Aliás, os dois jogos da Libertadores da América. E um exemplo disso, até no próprio Palmeiras, com o Gabriel Jesus e o Osvaldo. Não foi, enfim, um jogo do mesmo tamanho como o do Boca Juniors. Mas a gente lembra até hoje daquele torcedor do Palmeiras ali no banco. Coloca o Gabriel, coloca o Gabriel. E o Osvaldo não colocava o Gabriel Jesus. Só foi escrito. E até hoje a gente lembra, cara. Então imagina se a gente não vai lembrar dessa situação do Hendrik na bomboneira entrando com 46, 47. Vamos lembrar, pô. O Gabriel só foi escrito porque o Cleiton Xavier machucou e aí abriu uma vaga. Pra inscrever no Paulista, hein. Tá vendo como a gente lembra? José Manuel de Barros. Tá aí o Hendrik, o autor do gol da vitória da seleção brasileira há 17 anos. Você tava me mostrando aqui a capa do Marca, destacando aí o Hendrik, que em breve vai jogar pelo Real Madrid. Zé? É, a manchete é Hendrik conquista o Wembley. Que é isso? O Wembley é um templo do futebol mundial. Assim, o Dorival não precisa se sentir obrigado a escalá-lo de cara no próximo jogo, na terça-feira. Se ele quiser repetir o time que começou jogando, vem de vitória. Mas, assim, ele foi muito feliz em colocar o Hendrik pra jogar. E na primeira alteração que ele foi fazer, já colocou o Hendrik pra jogar. Ele foi muito feliz. Eu ia ficar muito chateado se o Brasil, nesses dois jogos e logo no primeiro hoje, não tivesse colocado o garoto em campo pra atuar. Olha, ele mostra estrela, mostra categoria, habilidade e mostra intimidade com a camisa da seleção brasileira. Não tem peso, como não tem a camisa do Palmeiras. Vocês falaram da cobrança pro Hendrik começar a jogar antes e demorou pra jogar com a camisa do Palmeiras. Eu já fui exagerado. Eu lembro que eu falava aqui que ele devia ter ido pro Mundial. Sei lá, tinha 16? Com 16? Era... Tava com 16, né? Não sei se... Tava com... Acho que tava nessa transição de 15 pra 16. Eu me lembro que eu exager... Podia ser exagerado na época, mas eu falava pro cara, leva o moleque pro Mundial. Se ele não quiser colocá-lo pra jogar, mas leva ele aí, que esse cara... Já teria rodagem de um Mundial, né? Não, já tinha. Imagina. Né? É assim... Acho que não tem ninguém que não seja fã. Olha, de volta... Estamos de volta à Rádio Jovem Pan com Canelada, Inglaterra 0. Brasil 1 em um Wembley, gol dele, Hendrik. José Manuel de Barros com a palavra. É isso. E eu acho que o Hendrik, eu citava aqui a transferência dele pro Real Madrid, vai ter o Vini Júnior como exemplo. O Vini Júnior... Rodrigo. Rodrigo também. Mas o Vini melhora a cada temporada. E desde que saiu do Flamengo e se tornou jogador do Real Madrid, melhorou muito na tomada de decisão e também na finalização. O Hendrik, ele tem aquela explosão. Quando coloca na frente, é difícil do zagueiro chegar. Ele tem velocidade. Ele tem um contra um. Tem que melhorar a tomada de decisão e até mesmo a finalização. Porque tem muita gente até aqui no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes, parabenizando o Hendrik pelo gol. Mas na sequência ele teve outra chance, não conseguiu fazer. Enfim. Mas é algo que ele vai melhorar. Porque tem 17 anos. E tem essa inspiração no Vini Júnior. Inclusive, eles são agenciados pelo mesmo empresário, pelo mesmo escritório. Diga lá, Zé. Então, no último lance do jogo, num contra-ataque, o Brasil ficou com 3 contra 1. Zagueiro, mais o goleiro. E, acertadamente, a bola foi cair nos pés do Hendrik. Ele, o goleiro, e ele bateu em cima do goleiro. Mas faz parte. O Vinícius Júnior também perdeu. O Rodrigo perdeu o gol. O Paquetá também perdeu a oportunidade. Isso faz parte. O importante é que ele botou a bola na rede e garantiu a vitória da seleção brasileira. E as opções que lhe dá ao Dorival Júnior, para ser um homem liberado, que eu acho que ainda falta um jogador para jogar ali do lado direito da seleção brasileira, pode ser ele. Pode fazer uma dupla ali com o Rodrigo revezando, os dois, um entrando na área, o outro, os três, ou os três, com o Vinícius Júnior também. E, assim, a gente espera. Eu torço muito para que o Neymar volte a jogar bola. Eu sei que tem muita gente que fala, pô, você vai colocar Neymar, desmanchar esse ataque atual da seleção brasileira? Esquece, deixa ele para lá. Mas se ele voltar a jogar bola e voltar em grande, tiver em grande fase, ele é titular na seleção brasileira. E aí você vai analisar e ver. É ele, Vinícius Júnior, Yendrik, Rodrigo. Quanto mais melhor, gente. Quem tiver melhor, que jogue. E eu, assim, mas assim, eu tenho uma expectativa muito boa que na próxima Copa do Mundo o Yendrik seja um jogador decisivo para a seleção brasileira. E ele vai ganhar, né, Flávio, o convívio com esses caras, né, Vini Júnior, Rodrigo. Eu falei do Vini Júnior. O Rodrigo também tinha uma história no começo dele do Real Madrid que era jogador de segundo tempo, que entrava no segundo tempo, incendiava o jogo, mas quando começava a partida já não era o Rodrigo, né. E ele melhorou isso, tanto que hoje é titular do Real Madrid junto com o Vinícius Júnior. E os dois, a cada ano, a cada temporada, ele só vem melhorando aí no número de gols, assistências, participações para gol. E o Yendrik, no meio do ano, a partir do meio do ano, já vai começar a conviver com esses caras, com o Bellingham, quem sabe até com o Mbappé, se confirmar a transferência. Tem um contexto que acho que é bom pontuar antes do Flávio falar, que assim, tinha Benzema e tinha Vinícius Júnior. E aí tinha aqueles quatro do meio campo, que o Valverde jogava para o Kroos e o Modric e o Casimiro. Casimiro, Modric e Kroos. E aí o Valverde jogava em muitas partidas para dar sustentação ali na marcação. Por isso, talvez fosse mais difícil ainda para o Rodrigo. Muitas vezes ele entrava só no segundo tempo, porque o Real Madrid começava o jogo com esse quarteto ali no meio. É, chegou até na Copa do Catar todo mundo dizendo isso. Não, o Rodrigo é jogador para segundo tempo, não pode ser titular da seleção. Mas enfim, ele mudou isso, já mudou. O Flávio e o Henrique vai conviver com esses caras todos, né? O Zé falou, Tony Kroos, Modric, Rodrigo, Vini Júnior, Bellingham. Quem sabe daqui a algum tempo, né? Mbappé, tem sido aí especulado, muita gente falando dessa transferência para o Real Madrid. Vai estar no meio dessas feras todas, hein, Flávio? Ele sempre estará no maior time do mundo, né? Que é o Real Madrid. E, portanto, ele vai estar aprendendo, vai crescer. Às vezes a gente esquece, né, pela precocidade dele, que ele tem apenas 17 anos. Ele vai evoluir muito, ele vai crescer demais. Ele ainda vai ser um jogador de muita evolução no futebol. E isso é importante, isso é legal. Essa freza dele, não, chegará como titular no Real Madrid, evidentemente, mas talvez ganhe rapidamente. Do jeito que ele é, do jeito que ele faz, o Antio Lopes não vai ter termosia nenhuma, não. Se ele entregar, ele vai para o jogo, ele vai jogar. E ele tem algumas virtudes, né? Realmente, uma explosão fora do normal, uma tranquilidade fora do normal. Ah, tem que melhorar uma coisa ou outra? Lógico que tem. Se ele não tivesse que melhorar com 17 anos, pelo amor de Deus, né? Mas essa convivência, essa saída, esse outro nível do jogo que ele vai começar a encarar, jogar Champions League e tal, aí o cara tende. E só para a gente não esquecer, né, não deixar passar batido. Outro que tem o mesmo perfil é o Beraldo, hein? Sim. Mas que moleque, ele estreou no São Paulo. Deu menor, tchum. Estreou numa gelada no Paris Saint-Germain, o jogador machucou, ele entrou. Marquinhos? Não, não foi o Marquinhos, não. Foi o outro zagueiro que machucou na estreia dele. Aí ele entrou e... Skriniar. Isso mesmo. Aí... O H. Sperber acusou aqui no ponto. Aí ele vai para a estreia da Champions League. Está emocionado, cantando índice. Você vê que ele está chorando. Chorou pra caramba. Estreou na seleção brasileira, em Wembley, contra a Inglaterra. Jogou com tranquilidade. No final até brincou lá de lateral esquerda e tal, quando o Wendt saiu. Ou seja, é outro cara que você olha e fala, opa, esse aí também é outro diferenciado. Não estou querendo comparar uma coisa com outra, mas é outro diferenciado. Esses moleques que têm uma cabeça diferente, uma cabeça, sabe, mais fria para jogar futebol, esses caras, eles tendem a ter uma vida longa e de alto nível no futebol. Não estou querendo comparar uma coisa com outra, mas fria para jogar futebol. Não estou querendo comparar uma coisa com outra, mas fria para jogar futebol. Não estou querendo comparar uma coisa com outra, mas fria para jogar futebol.